Qual é a história dessa música? Essa é interessantíssima, Nando. Isso aqui é o seguinte, um cara chamado Francis Kleinjan, vocês devem saber, que uma grande parte sabe, que a pena de morte na França era por decapitação via guilhotina. Até 1970? Até 77, se eu não me engano. Quase não me falam, se eu não me engano é isso mesmo. E aí teve uma última execução lá em 77, a última execução pública foi ainda na década de 30, mas a pena de morte lá era através da guilhotina. E aí um compositor francês chamado Francis Kleinjan escreve uma obra chamada Lobes de Dernier Jours, numa tradução aqui para o português brasileiro, é algo como O Alvorecer do Último Dia, ou O Amanhecer do Último Dia, onde ele descreve, uma peça moderna com efeitos, etc., onde ele descreve ali, musicalmente, a última noite desse condenado à guilhotina. Então, através de... Aqui é minha mão, estou tipo Doom. Então ele vai transformar esse sentimento desse prisioneiro, dessa última noite desse prisioneiro, em uma sensação musical, através de uma composição, ele vai tentar retratar tudo aquilo que o cara sentiu nessa última noite, antes de morrer, ser guilhotinado. Além de ter esse lado, que você comentou, que é muito interessante, que é introspectivo, que é a visão dele mesmo, vivenciando aquilo, tem as coisas externas, terceiros. Então os guardas vindo, levando ele, ou o momento em que ele está caminhando até a guilhotina. Eu consigo perceber várias coisas, embora isso não seja oficial, eu não tive uma conversa com o compositor, mas eu consigo perceber vários momentos ali, desde a hora que o cara tem a primeira... a primeira vez que ele vê a guilhotina, ou a hora que ele está indo para a praça, porque é uma execução pública, as pessoas ao redor... Em algum momento lá onde ele lembra-se da infância, então tem uma coisa... Mas é sempre muito cercado, sempre por uma atmosfera triste, independente dos momentos que ele se lembre, né? Entendi. Então é isso aí, vamos lá, vamos dar uma olhada como é que é essa viagem aí. Isso é chá, tá? Não é cachaça não, o bicho só toma chá. E é uma verdadeira viagem. Uma verdadeira viagem. Vamos lá. Está afinado com o trem. Está afinado com o trem. Está afinado com o trem. Amém. 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 Amém.